É o Morgado, é? Deus vos acompanhe, senhores. Fareis a ver cedo nos servir água para beber? Com certeza, Morgado. Senhor, gostaria que me tomasseis ao vosso serviço. Chama-me Poeta Cavaleiro. E não encontro melhor forma de homenagear vossa tão formosa filha, se não oferecendo os meus versos. Calai-vos, excelente, se não queres sentir o meu chicote. E vós, senhoras, andai, andai depressa. Ora esta. Calmai-vos, calmai-vos, Cavaleiro. Por muito menos já muitos têm a ir parar à forca. Então já não se pode cortejar a madonzela. Cavaleiro, cometei de um erro grave. Aquela menina não é filha do Morgado, ele tomou-a para a mulher. Afastai-vos. Afastai-vos antes que aconteça desgraça. Mulher, não a culpeis. Perguntei antes ao pai dela. Os tempos vão mal por aqui. Mas como é que ela, o desgraçado, entregou a filha e o Morgado perdoou-lhe as rendas? Se não... Não, não a culpeis. Não, não.